Bruninho o beat tá chamando Chama ela, chama ela, chama ela Chama as piranha, chama as cachorras Chama as cadela Chama ela, as piranha, as cachorras Chama ela, as piranha, as cachorras Chama as cadela Chama a piranha, o que eu vou? Como é sua piranha, o que eu vou? Que eu vou? Como é sua piranha, o que eu vou? Que eu vou? Chum in my life Então vai Oi, taca, vai Oitaca, vai Taca Taca Taca, caralho Taca o cara Oitaca, vai 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 Oi, tá tranquilo Um pentizinho aqui com a chuchuká Não perdoe, tá com pau, nessa xilha da puta Oi tá tranquilo, um pentezinho aqui com a chute O cabrinho e o beat, tá com pau, tá com pau Nessa xilha da puta, nessa xilha da puta O cabrinho e o beat, tá com pau Nessa xilha da puta Chumala, aspiraya, as cachoe, as cadelha Chumala, aspiraya, as cachoe, as cadelha Que eu vou, que eu vou, come sua perenneca Que eu vou, que eu vou, come sua perenneca Que eu vou, que eu vou, que eu vinela E não, vai, o tac, o tac, vai, tac Taca, taca o caralho, taca o caralho, taca o caralho Oi, tá tranquilo, um pentezinho aqui com a chuchuca Não perdoe, tá com pau, nessa xilha da puta Oi, tá tranquilo, um pentezinho aqui com a chuchuca Bruninho, bitch, tá com pau, tá com pau Nessa xilha da puta, nessa xilha da puta Bruninho, bitch, tá com pau, tá com pau, nessa xilha da puta Canal fight! Sou eu, porra, é o trem! Me pica!